Pessoal, vamos lá, vou ensinar vocês aqui como realizar um depósito e um saque na sua conta de trading da TICMIL. Importante, para realizar um depósito ou uma retirada, um saque, você precisa ter uma conta ativa aqui. Se você não tiver a conta ativa aqui, a gente já fez outro vídeo, clica aqui em abrir nova conta e vai para frente. Vai avançando até você ter um número de conta. Quando você tiver uma conta ativa, ela vai aparecer no portal e você tem dois caminhos. Você pode clicar nela aqui direto em depósito ou você pode clicar em depósitos e depois selecionar a conta que você quer realizar o depósito nesta conta. Pode selecionar aqui, aparece o número de contas. Eu prefiro vir daqui do portal porque eu já olho alguns parâmetros da conta. Eu quero depostar nessa PRO com alavancagem de 150. Vou clicar aqui em depósito. Ele vai carregar algumas opções. Então, estas opções que vão aparecer aqui, elas aparecem em função do país de registro que você está. Então, como a minha conta está registrada para clientes brasileiros, eu tenho todas estas opções para depositar na minha conta. Lembrando, você sempre vai sacar da mesma maneira que deposita. Então, depositou por cartão, saca por cartão. Depositou por transferência bancária internacional, saca por transferência bancária internacional e por aí vai. Existem métodos locais de depósito, como o boleto TEDx. São estas três opções, que você pode escolher qualquer uma delas. Lembrando que esta opção primeira, ela está habilitada para boleto, PIX e TED. Ela cai na hora. Estas outras duas opções, boleto bancário demora 24 horas. E Brasil transferências imediatas, às vezes cai na hora e às vezes demora 24 horas. Eu vou selecionar aqui, ele vai me dizer qual que é o valor que eu quero depositar em dólares. Aí o pessoal vai me perguntar, mas que valor que vai ser em real que eu vou depositar? Não sabemos. Por quê? Porque os fornecedores, os meios de pagamento no Brasil, têm taxas de câmbio flutuante. Lembrando, a TICMIL, ela não cobra nenhuma taxa, nem taxa de câmbio, nem nada. Mas os fornecedores dos meios de pagamento no Brasil cobram. Então vai depender. Vamos fazer um teste aqui. Vou depositar mil dólares. Então coloco aqui mil. Li os termos e condições. Vocês cliquem aqui para ler os termos e condições das operações de pagamento. E vou colocar submeter. Maravilha. Ele vai me redirecionar para o meio de pagamento escolhido. Esse já é um site de parceiros no Brasil. E aí você vai ter aqui todas essas opções. Se você for cliente Banrisul, você já transfere direto para o Banrisul. Cai quase na hora. Demora uns cinco, dez minutinhos às vezes para cair. A mesma coisa para clientes Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Santander. Ah, mas eu sou cliente Banco Inter. Eu sou cliente Nubank. Eu sou cliente C6. Eu sou cliente BS2. Eu sou cliente de qualquer banco que não está aqui. Você então vai escolher TED ou Boleto Pix. Tá bom? Você escolheu TED ou Boleto Pix, o que vai acontecer? Clicou em TED? Ele vai te pedir alguns dados para você complementar, como essas opções aqui em cima. Que é principalmente o CPF e o seu e-mail. Alguns dados ele vai puxar do sistema da TICMIL. E ao você avançar na opção aqui, Itaú, Bradesco, Santander e esses bancos aqui, você vai receber o número da agência e o número da conta corrente para fazer o depósito. Importante, tem que depositar o valor em reais de uma conta em seu nome. Então se você chama José Roberto Silva aqui da TICMIL, você tem que depositar. Se você escolher Itaú, de uma conta do Itaú em nome de José Roberto Silva no seu CPF. Nós não aceitamos depósitos de terceiros. E se você for fazer TED? Eu sou cliente do Nubank e ele vai me dar uns dados aqui de um banco para eu fazer um TED. A mesma coisa. José Roberto Silva vai sair um dinheiro da sua conta de José Roberto Silva. Mesma coisa o Boleto e o Pix. Não pode ser pago esse boleto de uma conta de terceiros, tá? Porque você vai ter problema na hora de sacar. Então é importante. Todos estes métodos aqui vão cair para você em aproximadamente 10 minutos. Inclusive o Pix. Por quê? Porque você deposita no Brasil. O fornecedor no Brasil encaminha a comunicação para a gente e a gente acredita na sua conta. Então isso tem um prazo, tá? Mas funciona 24 horas, tá? Então você pode depositar meia noite, que meia noite e 10 em geral está na sua conta. Ah, não deu certo. Depositei, passou 10 minutos e não está na minha conta. Manda o comprovante para a gente. Entre em contato no chat, no suporte, que a gente vai atrás e resolve para você. O dinheiro nunca se perde, tá? Então esse é o método mais fácil e mais barato de você depositar dinheiro usando métodos de pagamento local. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato pelo nosso chat e a gente vai ajudar vocês. Um abraço e boas operações por aí.